E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus, hoje pra mais um vídeo. Hoje dá estrone novamente, teve vídeo review há pouco, hoje eu vou falar das regras do jogo. Esse é aquele vídeo assim ó, eu adoro, eu não tô afim de ler o manual, eu quero ler as regras aqui, quero ver como é que funciona, então vai ser nesse vídeo, vou explicar passo a passo as regras do jogo pra vocês poderem. Ele tem assim um sistema muito simples de jogo, o túnel é muito simples e aí tem algumas coisinhas, só explicar como é que funcionam as cartas, como é que funcionam as fichinhas de status, mas de resto o jogo é bem simples, é muito fluido a rodada assim, não tem muito, tu olha ali, tu vai usar as cartas ou não, gostei demais dele, é um jogo aí que na caixinha vem dois personagens, tem saindo duas caixas, então tu pode ter até quatro personagens, dá pra jogar por enquanto aqui no Brasil até quatro pessoas. Certo galera? Então sem mais delongas, se tu quer saber mais minha opinião sobre o jogo, visita o videozinho de review e agora nós vamos conhecer então as regras do Die Story. Não se esquece de se inscrever e deixar o like aqui nesse vídeo. Vamos lá! Este episódio tem o apoio da Bravos Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem pessoal, então vamos aqui para as regras de Die Story da Conclave, né? Já tem vídeo de review aí que é dar uma ideia geral, agora se tu quer sentar na mesa, não tá afim de ler manual, olha esse vídeo e tu vai entender como é que se joga. Setup pessoal, deixei pronto. Obviamente cada jogador recebe aqui o seu tabuleiro de jogador, né? Eu botei lado a lado, obviamente porque é questão de gravação, mas legal, acho que é sentar um de frente para o outro. O jogador também vai receber a sua ficha e vai empilhar aqui as suas fichas de status, né? E aqui vai explicar pessoal cada habilidade dessas fichas de status, vou explicar como é que elas funcionam melhor mais para frente. Mas tu já vai empilhando as fichas aqui, cada uma no seu local. Vai receber seu deck, vai embaralhar, vai colocar a sua vitalidade em 50, né? Esse aqui por acaso está em 0, porque eu estava simulando uma partida antes. Vitalidade em 50. Dois pontos de combate inicial, vai pegar seus dados e cada jogador pode receber essa cartinha resumo, que é a ordem de turno, né? E também os momentos, né? De largar as cartas e os efeitos de status, certo? Muito bem. O que mais? Tabuleiro, falei, dados, beleza. Cada jogador vai embaralhar e vai sacar 4 cartas, ou seja, a tua mão inicial são 4 cartas, tá? Então cada jogador começa com 4 cartas aqui, pode sacar elas e essa aqui vai ser a mão. O limite de mão no final da rodada vai ser 6, vou explicar mais para frente isso aí. Mas o jogador ficou com 4 cartas. Rola o dado e vem quem é que começa. E aí já está prontinho para começar o jogo. O primeiro jogador, ele vai começar, ele vai ter uma... A única diferença do primeiro jogador é que ele não vai ter a primeira fase de manutenção, tá? Então vamos explicar aqui as fases, tá? Mentira, manutenção não, de recursos. O jogo se dá... O turno do jogador se dá em 8 fases. Primeira fase, manutenção. Esses efeitos de status que eu vou explicar ali depois como é que funciona, mas é o seguinte, tu vai resolver eles. Se tiver alguma coisa que seja aplicável nesse momento, tu vai aplicar. Pessoal, o jogo é bem assimétrico, então é importante que tu leia os efeitos, né? Eu, quando joguei, eu li os meus efeitos para o meu adversário e o meu adversário leu para mim para a gente conhecer, né? A primeira vez que eu estava jogando, por quê? Porque eu não conhecia o jogo, né? E tudo mais. Bom, o objetivo do jogo, pessoal, obviamente é zerar a vida do adversário, tá? Beleza, mas continuando as fases. Fase de recursos. Tu vai comprar uma carta e vai ganhar um ponto de combate. O primeiro jogador não faz isso no seu primeiro turno. Então essa é a desvantagem do seu primeiro jogador. Tu vai começar batendo, provavelmente, mas tu não vai ganhar esse recurso, que é uma carta e um ponto de combate, que é a fase de recursos. Depois nós entramos na fase principal, tá? Que é o quê? Quando a gente vai usar esses pontos de combate, que eles servem para o quê? Baixar cartas. Existem vários tipos de cartas, né? Existem as cartas que podem ser jogadas em certas fases. Então vamos olhar essas aqui primeiro, ó. Essas cartas que têm o Mzinho, elas só podem ser jogadas nas fases principais, que tem a fase 3 e a fase 7. E essa que tem o dado, só pode jogar na fase 4, 5 ou 6, que eu vou explicar. As cartas que têm um ponto de exclamação são de ação instantânea, podem ser jogadas a qualquer momento, tá? E elas podem interromper ações. E elas não podem ser interrompidas. Muito bem, o que mais nós temos aqui? O símbolo de estrela significa que é uma carta de ação, ou seja, tu vai baixar ela e vai resolver uma ação. E esses símbolos que têm uma setinha para cima é um aprimoramento, ou seja, se tu for baixar, tu vai melhorar uma habilidade do teu personagem. E o número é o custo delas. Pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, 4, né? E aí tu vai gastar isso, tem que gastar isso em pontos de combate. Obviamente, se ela não tem custos, simplesmente baixa e realiza a ação, tá? Vamos começar então aqui pelas cartas da fase principal, que são essas que têm o Mzinho. São cartas, por exemplo, essa de aprimoramento. O que tu vai fazer com essa carta de aprimoramento? Tu vai gastar o custo dela, por exemplo, 2. Então, se eu tivesse 3 aqui, eu iria para 1 e vou baixar, combate justo, o combate justo está aqui, eu vou baixar. O que essa carta fez? Melhorou o meu combate justo. Existe o combate justo 3. Quando eu for baixar o 3 em cima do 2, eu pago só a diferença. Então, aqui, ao invés de pagar 4, eu vou pagar só 2. E nada me impede de eu baixar direto ele pagando 4. Se eu não tivesse baixado essa carta antes, eu poderia baixar essa aqui direto pagando 4 de custo, né? E, a ação, tu vai fazer o que está dizendo na carta. Assim, pessoal, o manual diz ali, toda a incognosia, o que significa, mas olha assim, sinceramente, é muito simples. A carta é só ler, não precisa nem olhar o manual. Por exemplo, assim aqui, rola um dado, ganha a metade do valor em pontos de combate. Arredondado para cima. Então, tu vai rolar um dado lá, 5, arredonda para cima, eu vou ganhar 3 pontos de combate. Isso nunca acontece durante o jogo, obviamente, né? Então, essas aqui são as cartas Mzinha que a gente pode jogar na parte principal, tá? Vamos falar, então, um pouco, antes de eu entrar na fase de rolagem, o que nós temos aqui? Nós temos as habilidades ofensivas, que basicamente são quase todas aqui. O paladino tem uma habilidade roxa, que é uma passiva, repara que o monge não tem essa habilidade. E aqui no canto fica a defensiva, né? Até deixei uma carta aqui, também pode ser aprimorada a defensiva. Aqui nós temos a habilidade defensiva, tá? Então, tu vai baixar as tuas cartas e tu vai para a fase de rolagem. O que é a fase de rolagem? Tu vai pegar os teus 5 dados e vai rolá-los. Feito isso, o que tu vai fazer? Tu vai escolher quais dados tu quer enrolar e quais tu não quer, e tu pode fazer isso até 3 vezes. Fiz uma, vamos dizer que eu quero ficar com esses dados aqui, porque eu estou vendo ali que tem uma habilidade que eu vou poder jogar, e eu vou rolar esses aqui. Ó, consegui esse cara aqui e vou rolar esse daqui. O que que saiu? Ó, deu bom aqui? Não, não deu bom porque eu não consegui jogar essa habilidade que é o que eu queria. Repara que nesse caso, como eu fui jogando a moda louco assim, eu não consegui. Mas eu poderia usar minha habilidade passiva, que eu gasto um dado aqui, ó. Eu gasto um ponto de combate pra rerolar um dado, então eu poderia... Na verdade eu não vi, né? Eu tinha que ter rolado esse cara aqui. Pronto. Consegui acionar a habilidade. Acionou a habilidade, tu vai resolver o que tem na carta, e de novo, é muito simples. Ó, esse aqui, causa 6 de dano comum, rola 3 dados, e quando eu vou rolar os dados, se sair elmo, adiciona um dano, se sair espadinha ali, aumenta 2 danos, se sair coração, eu curo 2, e se sair a mãozinha, eu ganho pontos de combate. Então repara que é bem simples, né? As habilidades. Fiz isso, o adversário vai ter uma chance de defender. Quando é que o adversário tem chance de defender, pessoal? Aqui, ó, nessa carta, o dano, ele é preto com o número branco dentro. O que que é isso? Ele é um dano normal. Quando ele for assim, ó, que ele é um dano vermelho, o que que acontece? Por exemplo, aqui, ó, nessa carta, dá pra ver melhor, vou botar um zoom aqui, ó. Esse dano vermelho, ele é indefensável. Quando o dano é comum, o jogador pode usar a sua habilidade de defesa. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai rolar os 4 dados, nesse caso, né? Vai dizer, por exemplo, o paladino rola só 3 e vai ver o que que acontece aqui quando ele rola os dados. Então repara, só vai defender quando for um dano comum. Se for um dano indefensável, ele pode usar cartas ou fichas de status pra se defender, mas não vai poder usar essa habilidade aqui. Pessoal, nessa parte de ativação aqui também, é importante algumas coisas, tá? Repara que aqui tu precisa de símbolos e essas aqui, ó, tu precisa de sequência, ó. Tu precisa de 4 dados em sequência. Pode ser 2, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, né? Tu vai ter que ter uma sequência aqui, aqui de 4 dados. Aqui, por exemplo, de 5 dados pra ativar. Então repara que são maneiras diferentes de ativar as habilidades, tá? Então tem que... Tu pode estar olhando tanto para os números quanto para os símbolos aí pra ativar os dados. Muito bem, pra eu terminar de falar das cartas rapidamente, né? Então eu já falei, essa carta é uma ação instantânea que tu pode jogar em qualquer lugar. Tu simplesmente... Essa aqui manda tu sacar 3 cartas. Essa aqui é uma carta que tu pode jogar durante a fase de rolagem, ó. Um jogador da sua escolha previne 6 de dano de entrada. Ou seja, é durante a fase de rolagem que tu pode largar ela, porque ela tem esse símbolo de dado. E essa fase de rolagem é tanto a tua fase e a fase-alvo. Eu não falei em fase-alvo, porque fase-alvo tu só usa em jogo de 3 jogadores, né? Que daí tu vai escolher um dos jogadores pra atacar. E aí vem a rolagem defensiva, que eu expliquei ali que é quando o adversário tem a chance de fazer essa rolagem defensiva. Aí nós entramos novamente numa fase principal, ou seja, igualzinha a outra, que tu vai poder baixar cartas, gastar pontos de combate e usar as cartinhas que tem o Mzinho. Tu pode baixar elas novamente nesse momento. E por fim, fase do descarte. Tu tem que ficar com 6 cartas na mão no máximo. Cada carta que tu descarta, tu ganha um ponto de combate. Não importa o custo dela, é sempre um ponto de combate. E tu pode fazer isso em qualquer momento, não precisa ser só aqui. Tá precisando de um ponto de combate, tu pode descartar uma carta pra ganhar ele e poder continuar jogando, tá? Então esse é o turno, pessoal. Vai causando dano, vai baixando o dano aqui, né? Ah, tomei 5 de dano. Então vai pra 45. E assim vai indo até que tu derrote um adversário. Algumas coisas que eu não falei ainda. Os efeitos de combate, desculpa, os status, tá? O que que acontece? Do lado da ficha do status aqui, vamos pegar esse cara aqui, vou trazer mais pro meio pra explicar pra vocês. Eles têm um numerozinho. Olha só. Se a gente pegar aqui, ó. Aqui tem um numerozinho. Isso é a quantidade de fichas que cada jogador desse tipo pode ter empilhado. Então essas de x aqui, ó. O jogador pode ter até 5 empilhadas nele aqui, ó. Tu vai empilhando as fichas no jogador. Já o evasivo, ele pode ter só 3 no máximo. Então se fosse colocar uma quarta, ele não poderia. Então tem que cuidar desses limites. Tem cartas que aumentam esse limite. E aí esse limite fica valendo até o final da partida, aumentado, tá? Outra coisa. Aqui no verso vai explicar. Vai dar a complexidade dele. E se ele tiver alguma, dá algumas perguntas frequentes também sobre o personagem. E alguns personagens têm uma preparação especial. Se tiver isso, vai estar aparecendo aqui atrás, tá? Essas fichas, pessoal, vocês podem gastar ao momento, né? Pra se defender. Elas aí tem vários tipos de fichas, né? Tem as persistentes que ficam até o fim do jogo, né? Tem os status únicos, né? Por exemplo, essa aqui é um status único, né? Que é só desse jogador aqui. E repara que esse jogador, ele tem fichas, mas o limite de empilhamento é apenas 1. Tá, mas se o limite de empilhamento é apenas 1, por que eu tenho mais de uma ficha? Porque tu pode colocar em outros personagens. Dependendo do que for, tu não vai nem querer colocar em ti. Se não me engano aqui, é o nocautear do monge, né? Tu gasta 2 pontos de combate pra poder fazer a rolagem de ação. Senão tu pula ela. Então, obviamente, tu vai botar, né? Esse nocautear aqui seria colocado num adversário. Ele vai ter que fazer isso. Então, essas aí são as fichas de status. Outra coisa que pode aparecer, pessoal, são os companheiros, que são como se fossem os petzinhos dos personagens. Aqui nenhum dos dois tem. Eles vêm também com ficha de um discozinho, eles são personalizados. Aí tu tem que ver a regra deles, se aparecer o companheiro na caixa que tu tenha. As cartas, eu já expliquei, né, pessoal, como é que elas funcionam ali durante as fases. Acho que seria melhor eu explicar. E os textos são muito fáceis de resolver. Como eu falei, no livro de regras, eu explico os textos. Mas é muito fácil, em nenhum momento eu precisei recorrer ao livro de regras para explicar. A última coisa que eu quero dar uma revisada é o tipo de dano, que eu não falei desse dano aqui, que é o dano supremo ali, na verdade, do personagem, que é o mais difícil de dar. Mas o que acontece? No livro, pessoal, de regras, vem esse quadrinho aqui, que explica os danos. O dano normal, que eu falei que é defensável, repara que ele é o único defensável, os outros não são. E aí tu tem os outros danos, né, que são evitáveis. Todos são menos o supremo. Esse dano é que ele não é evitável. Tu vai tomar esse dano, tu não tem muito o que fazer, tá? Então, essa é basicamente a diferença. Aprimorável, pessoal, é que ele pode ser aprimorável. Bom, o que é isso? É que tu tem alguma carta que aprimora ele e tu pode utilizar nele, tá? Repara que o puro e o colateral tu não pode fazer isso. Mas, pessoal, isso é bem intuitivo, tá? Tu não precisa decorar. Eu achei, ah, nossa, que confuso. Quando eu fui jogar, eu disse, tá, é óbvio, porque o texto já deixa claro. E as regras de alvo, o único que tem é o colateral. Então, a carta vai dizer isso. Então, tu não vai estar te perguntando, olhando no manual, né? Tu não precisa se preocupar com isso. Mas, tu tem que saber que existem essas questões diferentes aí, tá? E, pessoal, as regras pra jogar em dois jogadores é isso, tá? Pessoal, os jogadores, pra três jogadores, não muda muita coisa. O que vai acontecer é o seguinte, tu vai escolher um alvo, vai ter a fase de alvo. E aí, se tu atacar quem tem mais vida, tu saca uma carta. Então, é vantagem tu atacar quem tem mais vida, pra não ficar aquela coisa, todo mundo atacando um só, né? Não joguei ainda entre os jogadores, então não sei dizer bem como é que funciona. E também, a partida de quatro jogadores, a gente joga em equipe, tá? E aí, eles compartilham um disco de vida, tá? Também de 50 de vida. E aí, os jogadores vão jogando alternado, né? Joga um de uma equipe, outro da outra, volta pra equipe e assim por diante, tá? Pessoal, espero que tenha ficado claro de como é que se joga o Dice Thrones. Se ficou com dúvidas, bota nos recados aí que eu vou explicar. Mas é um jogo muito simples de jogar, bem fácil. E olha só, não sou tanto do combate direto, mas me diverti demais jogando dele. Gostei bastante, recomendo. Valeu, galera. Aquele abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus